Se eu tiver a bombar, eu vou lá tá eu Vou pra vacalhar, sem evitar não Eu só quero ir pra minha vida, e sentir uma batida Qualquer uma é preferida, com a minha bebida Viabir reservado, vem cá que tem bebida à vontade Vem cá que tem vestido apertado Vem cá que tem, damazém todo lado, vem cá que tem Minha companhia tá toda em dia, minha família só mais que sem Tá tudo na via, tá com energia, quer ficar dia, não baza ninguém Não me ligar é dizer que hoje é noitada Que ainda é cedo, mas já tão aquecer Não vou dizer que o nome tá na entrada E quando chegar, basta dizer Tá controlado Tá tudo controlado Tá tudo controlado Temos tudo controlado Nova etapa, vida nova É muito sucesso Não me ligar é dizer que hoje é noitada Que ainda é cedo, que ainda é cedo, mas já tão aquecer Não vou dizer que o nome tá na entrada E quando chegar, basta dizer Tá controlado Tá controlado Tá tudo controlado Tá controlado Temos tudo controlado Que ainda é cedo, que ainda é cedo, 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 é